Galo, galo! Galo, galo! Fala, Massa Atleticana! Tudo bem? Aqui é o Maidana. Quero dar uma dica para vocês, para quem estiver vindo de férias a Porto Alegre, conhecer o mercado público, lá onde eu compro essa erva de chimarrão, que é sempre muito boa, e a Horda do Guaíba também, que tem um sol maravilhoso, é um dos pontos turísticos da cidade. Galo, galo! Galo, galo!